E aí pessoal, tudo bom? Edu Bomper aqui no canal 3duce e hoje pra mais um vídeo de regras. E hoje o joguinho é esse aqui ó, o Survive. Mas se tu não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e apertar o sininho pra receber as notificações. O Survive é um jogo family, um jogo família super divertido, onde nós temos ali a nossa ilha de Atlântico que está afundando e nós temos que fugir com nossos piratas até terra firme. E aquele que conseguir fazer isso e capturar mais tesouros que estão com os piratas, vence. Mas nisso vão ter tubarões, baleias, serpentes marinhas que vão estar no meio do nosso caminho pra nos atrapalhar e é claro os outros jogadores. É um jogo que tem muito aquilo de querer sacanear um amiguinho ali. Mas regras simples, super divertido, é um jogo que está nesse momento out of print, ou seja, tu não encontra ali pra vender nas lojas mas a Conclave anunciou que em dezembro ele está de volta. Então é o seguinte, se liga pessoal, esse vídeo está saindo em novembro, mas em dezembro já vai ter nas lojas do Survive. Então aproveita aí já pra aprender as regras desse jogo excelente. É um jogo super divertido, sempre que eu coloco na mesa assim, o pessoal dá muita risada porque tem aquilo de sacanear, tu virar uma peça aí, tem um tubarão e em cima tinha um pirata do amiguinho ou tu movimentar um pirata, um, desculpa, um tubarão pro lugar perto de uma baleia que vai quebrar o barco e depois vai matar os piratas dos outros. Então, bem divertido, tem uma questão de tu memória, de tu lembrar bem onde é que tu botou cada pirata que tu não pode olhar, mas muito bacana. Também tem uma expansão que eu vou falar mais pra frente, que daí tu aumenta pra seis jogadores que o jogo é de dois a quatro e também bota outros elementos aí. Então, vamos lá, vamos para as áreas do Survive Fuga de Atlântida. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Vamos lá, pessoal, então vamos começar aqui, a primeira coisa é como é que a gente monta o tabuleiro, tá? O jogo vem com esses tiles hexagonais, aí tem três tipos, praia, floresta e montanha, onde no verso deles eles têm figuras, e essas figuras podem ter borda vermelha ou borda verde, que eu vou explicar depois o que funciona a verde e a vermelha. Basicamente, a verde é uso imediato e a vermelha tu pode guardar. No tabuleiro tem essa borda mais escura aqui, que vocês podem ver, essa é a parte que delimita a ilha. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão embaralhar isso aqui e vão colocar aleatoriamente dentro dessa borda os terrenos. Também vão colocar as serpentes marinhas, cada uma no espaço que tem o símbolo de serpente marinha, tem uma bem aqui no meio daí. Então, feito isso, é só distribuir aqui as peças aleatoriamente. Depois de distribuído, de forma aleatória, novamente, repetindo, os jogadores vão receber os seus piratas, que são esses meeplezinhos aqui, e dois barcos. Embaixo dos piratas tem números, tá? Uma coisa importante, o único momento que tu pode olhar os números é nesse momento do jogo, em que vocês estavam com eles na mão aqui com vocês. A numeração vai é um 6, um 5, um 4, 2, 3, 2, 2 e 3, 1. Esses são os númeroszinhos, ó. Se tu virar, tu vai encontrar um número. No caso, esse aqui é um 6. E aí vai começar o jogo. O jogo já começa na parte da alocação desses peões. Começando pelo primeiro jogador, eu tô simulando pra três jogadores aqui. Vamos dizer que o azul começa, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um meeple dele. Esse é o único momento que ele vai poder olhar o número e vai colocar em qualquer peça vazia de terreno, tá? Ele não vai poder colocar numa onde já tenha outro jogador. Então o próximo jogador faz isso também, vai escolher um lugar, o próximo faz isso. E os jogadores vão se alternando até que todos tenham colocado os seus meeples. Numa partida de quatro jogadores, todos os espaços vão estar completos. Como eu tô simulando pra três, porque repara que só sobraram alguns. Depois que os jogadores botaram os seus meeples, a gente vai fazer o quê? Começando de novo pelo meu jogador, ele vai poder botar um barco num espaço vazio de mar, ou seja, se alguém já botou um barco ele vai poder, adjacente a um terreno. Por exemplo, o azul poderia botar aqui. Aí depois é a vez do verde que vai botar. O vermelho também vai colocar. O azul coloca mais um. O verde coloca outro. E o vermelho coloca mais um também. Então, pessoal, lembrando, depois que colocou aqui, né, todo mundo, ajeitou os barcos, os meeples, vocês não podem olhar mais pros meeples embaixo. É proibido. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é pegar teus bonequinhos e chegar nas ilhas, né, nessas ilhas. Essas ilhas não tem dono. Qualquer um pode chegar em qualquer uma, pode ter mais de um piratinho aí de qualquer um nessas ilhas. E aí o jogo se dá em quatro fases. Na tua vez, tu vai passar por quatro fases. São. Primeira coisa que tu pode fazer, que na primeira rodada não vai existir, obviamente, né, que é usar uma peça de terreno. Então, se tu tiver uma peça de terreno com borda vermelha guardada, que eu vou explicar mais pra frente, tu pode usar nesse momento se quiser. Depois vem a parte de movimentação. Na parte de movimentação, tu vai movimentar meeples ou barcos e até três pontos de movimento, que eu vou explicar como é que são. Então, tu tem três pontos de movimento pra gastar. Depois que movimentou, tu vai retirar uma peça de terreno da ilha. Aí, seguindo algumas regras que eu vou explicar, vai olhar ela. Se ela for verde, tu revela e executa no momento. Se ela for vermelha, tu guarda pra ti, pra usar em outro momento se quiser. E, por último, tu vai rolar o dado da criatura e vai movimentar a criatura, se já tiver ou não, no tabuleiro. Então, como eu falei, a primeira coisa é usar uma peça de terreno vermelho. Como é que são as peças de terreno vermelho? Vou usar o manual aqui, que é mais fácil pra vocês poderem entender. Tem esse relembrate no manual, mas é bem legal. Essa primeira peça aqui, ó, que tem um símbolo de um golfinho, o que que acontece? Tu revela ela e tu pode mexer um dos seus nadadores, que é um meeple no mar, que eu já vou explicar, de um até três espaços, conforme tu quiser. Tem essa outra aqui, que é os ventos estão lhe favorecendo. É a mesma coisa, que tu vai mover de um até três, porém, um barco, né, que você controla. Eu já vou explicar o que que é um barco que controla. Um barco vazio, tu também controla ele. Essas três é pra movimentar a serpente, um tubarão ou uma baleia. O que que acontece? Tu vai movimentar a serpente ou um tubarão ou uma baleia, tua escolha, pra qualquer espaço de mar vazio. Então, vamos dizer que eu tenho a serpente, eu posso mandá-la pra cá, se eu quiser, se eu tiver a peça da serpente guardada e essa daqui, tá? Esses outros dois são de defesa. O que que é isso? Se na vez de um... é as únicas que tu pode usar na vez de um outro jogador. Se acontecer de um jogador matar um meeplesinho teu com um tubarão ou destruir um barco que tu tenha meeples com uma baleia, que eu já vou explicar o que acontece, tu pode revelar isso e aí o tubarão ou a baleia, no caso, sai do jogo e nada acontece. Então, essas aqui são cartas de defesa, certo? Então, essas aqui são as vermelhas, bem fácil de entender, tranquilo. Então, se tu tem elas, o momento que tu pode usar elas é no início da rodada. Então, fez isso, não fez, né? Exceto aquelas da baleia e do tubarão que tu pode... que é meio que uma defesa, né? Um contra-ataque. Fez isso, não fez, é hora de movimentar. Como é que tu movimenta? Tu tem três pontos de espaço. O que que acontece? Em terra, tu pode movimentar livremente, ó. Um, dois pontos de espaço, tu pode parar onde tem mais de um ou outro. Obviamente, tu só vai poder movimentar os da tua cor, né? Então, se é o verde, movimenta o verde, o azul, o azul e assim por diante. Outra coisa que tu pode fazer, tu pode sair de terra firme e ir pra água, virando um nadador. E tu nunca mais pode voltar pra terra. Tu pode pular de um lugar de terra firme direto pra um barco. Também com os mipos. Então, esses são os movimentos iniciais. O que mais tu pode fazer? Tu pode movimentar um barco. Quem é que pode movimentar o barco? Aquele jogador que tem a maioria, por exemplo, se tiver dois vermelhos e um verde, quem controla é só o vermelho. Mas se eles estiverem empatados, por exemplo, tem um vermelho e um verde, Qualquer um dos dois pode controlar. E como é que funciona o barco? O barco anda em movimentos adjacentes, um, dois pontos de movimento. Lembrando, tem três pontos de movimento. Então, vamos simular uma jogada, por exemplo, o vermelho aqui. O verde, olha, ele poderia fazer assim, um, dois movimentos. E um terceiro movimento poderia ser andar o barco pra cá. Barcos vazios. Obviamente, um barco não pode entrar no espaço onde já tem um barco. Barco vazio é considerado controlado por todo mundo. Então, se tu quiser sacanear o amiguinho e puxar o barco pra cá, por exemplo, tu pode. Não tem problema nenhum, mas tu gasta um ponto de movimento pra isso. Certo? Nadador. Como é que funciona o nadador? O nadador tem duas... Ah, outro movimento de barco que eu não posso esquecer de falar é o seguinte. Se eu estiver num barco e tem um barco num espaço adjacente, eu posso pular pra esse barco adjacente aqui. Outra coisa sobre o barco é, se o barco estiver nessa posição aqui, ou seja, na ilha, tu pode pular direto pra essa ilha e esse teu bonequinho aqui está salvo. Tá? Então, quando eles estão nessa posição, tu pode pular direto pra terra firme aqui. Tá? Então, o barco, eu acho que é basicamente isso. Depois eu vou falar como é que a baleia influencia no barco. Nadadores. Quando tem um nadador, o nadador só pode nadar um zágono por vez. Então, por exemplo, eu tenho três pontos de ação, comecei assim. Um, eu não posso mais mexer no nadador. O nadador só funciona isso. Um nadador, por exemplo, a outra coisa do barco, se eu quero descer do barco, eu quero fazer isso aqui, um, isso já é um ponto de movimento. Tá? E ele virou um nadador. Outra coisa, se eu estou aqui e quero subir nesse barco, eu não posso, porque eu vou gastar um ponto de movimento pra chegar ali e pronto. O nadador só pode ter um ponto de movimento. Se ele estiver já no zágono do barco, aí sim, ele pode gastar um ponto de movimento para subir no barco, tá? Então, basicamente, aí, esse é o nadador e tu só pode usar... Ah, e tu só pode mexer um nadador por zágono, né? No manual eu explico aqui, por zágono tu só pode mexer um nadador. Mas os nadadores podem ocupar o mesmo zágono sem problema nenhum. Então, basicamente, aí são os movimentos, né? De nadador, na terra que vocês viram que é bem livre, e o barco aí, como é que vocês podem movimentar. Uma coisa que eu não falei, mas, obviamente, né? O barco carrega no máximo três meeples, né? Ele tem espaço só pra três meeplesinhos aqui, então a lotação máxima de um barco é três meeples, né? Tinha esqueci de falar, mas dá pra ver que é bem óbvio, não tem como empilhar eles ali. Muito bem, terminou a tua movimentação, o que tu vai fazer? Tu vai revelar uma peça de terreno. Como é que tu revela a peça de terreno? Primeiro, tem que começar pela areia, depois que acabarem as areias, nós vamos para as florestas, e por último, para as montanhas. E detalhe, a primeira areia que tem que tirar, sempre, pra tu tirar uma areia, ela tem que estar conectada ao oceano. Então, por exemplo, essa daqui, onde tá o azul, tá vendo que ela não tá, ela tá cercada, ela não tem água tocando ela, então eu não posso mexer nela. Então, tem que cuidar disso, tá? Se chegar na última rodada, tipo, por exemplo, se tivesse uma areia aqui, ó, ela ia estar cercada por floresta e montanha, aí tu pode tirar ela pra ser a última. Inclusive, aqui no meio, se tivesse uma areia tocando esse espaço de terreno, de água aqui do meio, tu poderia retirar. Tranquilo. Muito bem. Vamos lá. Vamos retirar uma peça de terreno. Tu pode retirar uma peça de terreno onde tem um meeple teu, onde não tem nenhum meeple, ou onde tem um meeple adversário. Então, vamos dizer que o azul tá jogando, ele vai tirar isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai olhar, sem mostrar pros outros, e depois ele revela. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, era uma de barco. O que ele vai fazer? Nesse espaço aqui, entra um barco. E isso aqui é simplesmente descartado, sai de jogo. E é bem interessante esse exemplo, porque o quê? Como tinha um nadador aqui, né? Esse cara virou um nadador. Ele entra no barco. Então, todos os nadadores que estiverem naquele espaço, entram. Se tiver mais de três, o jogador que colocou essa peça em questão aqui, é quem vai escolher quem é que vai entrar no barco. Vou mostrar um outro exemplo a vocês. É o seguinte, vamos dizer que um outro jogador tira essa peça aqui. Ele pega essa peça, vira... É um tubarão. O tubarão é verde. O que o tubarão faz? Ele entra aqui, e o tubarão come qualquer nadador que tiver no espaço dele. Então, por exemplo, o tubarão entrou aqui, esse verde é descartado do jogo, lembrando que a gente não pode ver, e essa ficha também é descartada. E agora o tubarão está em jogo. Uma coisa importante, o tubarão não afeta o barco. Se o tubarão se movimentar para o lado de um barco, está tranquilo, porque o pessoal está vendo o barco estar salvo. Se tiver mais de um, o tubarão come todo mundo que estiver ali. Se tiver dois piratinhas nesse espaço, o tubarão vai eliminar os dois. A baleia é muito semelhante, porém a baleia serve para... Se eu virar esse aqui, vai sair uma baleia, então a gente vai colocar uma baleia nesse espaço. Só que a baleia é o contrário, ela afeta o barco e não afeta os nadadores. Então, nesse caso, não teria acontecido nada. Mas se a baleia se movimentar para um espaço de barco, o barco vai ser destruído, e aqui o pessoal, todo mundo que estiver em cima, vira nadador. Se no mesmo espaço tivesse um tubarão, aí sim, o pessoal seria eliminado. Então, daqui a pouco tem um tubarão em volta de um barco, chega uma baleia, quebra o barco e todo mundo que está no barco ali vai ser eliminado. Uma outra peça verde que existe, é essa daqui, que é o redemoinho. Como é que funciona o redemoinho? O redemoinho, vamos dizer que ele estava aqui, ele vai sugar tudo que tiver em volta dele e nele em água. Então, esse redemoinho, ele sugaria o quê? Essa baleia e esse tubarão e esse mipo vermelho aqui. E ele vai embora. Se esse barco estivesse aqui, também, ia mipo vermelho e barco ir embora, né? Ia tudo embora ali. Não tem problema. Então, é assim que funciona o redemoinho. Ele sugar tudo. E a última peça verde que tem é o vulcão, que tem só um deles. O vulcão, no modo básico de jogo, determina o fim da partida. Revelou o vulcão, acaba a partida, mas eu vou falar que ele pode ter outras funções ali. Eu vou deixar ele aqui para a gente não esquecer de falar dele no final. Então, fez isso, revelou. Lembrando, se tu puxar uma vermelha, tu guarda para ti, sem mostrar para os outros, deixa na tua reserva pessoal aqui, né? Escondidinho de lado. E tu vai poder usar no início do jogo. Então, retirou as peças, o que tu vai fazer agora? Vai rolar o dado. Rolou o dado, vai sair uma das três figuras. Pode sair baleia, tubarão ou serpente. Tem dois de cada no dado. Se sair uma figura que não tem no mapa, por exemplo, na mesma rodada, não tinha bicho nenhum baleia, nada acontece, tu não mexe nada. E como é que funciona o movimento? Aqui do lado, tem um espacinho para lembrar o que acontece cada um. A baleia, ela se move de zero até três. Então, tu vai pegar uma baleia e vai se mover, um, dois, três. Se a baleia encontrar um barco antes de acabar seu movimento, um, ela para imediatamente e resolve. A gente já explicou, né? A baleia simplesmente quebra o barco se ela chegar no barco. O tubarão se move de zero até dois, então tu pode fazer um, dois. Mesma coisa da baleia. Se ele está a um e chegou, para o movimento, o que o tubarão faz? Ele mata, come nadadores. E a serpente marinha se move apenas um e ela é o tubarão e a baleia juntos, pessoal. O que eles fazem? Destrói barco, destrói pessoas que estiverem em cima e destrói nadadores. Então, se em algum momento uma serpente marinha entrar nesse espaço, ela simplesmente devora tudo isso aqui. Ela não devora, obviamente, ela não devora tubarões e baleias, tá? Isso tem que cuidar. Ela devora só essas coisas aqui. Rolou o dado, pronto. É a vez do outro jogador, a gente vai seguindo assim. Vai usar a peça, vai movimentar, vai tirar a peça, vai rolar dado. O jogo segue até o seu final. Quando é que ele acaba? Bom, primeira maneira de acabar, eu já falei, né? É se tu virou isso aqui, tu vai virar. Acabou o jogo, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar. Os jogadores vão revelar, tá? Os meeplezinhos que estão vão fazer a soma dos números e aquele que tiver a maior quantidade de pontos é o vencedor. Uma coisa que pode acontecer, né, antes do final do jogo é tu ficar sem nadadores. Ou porque já foram devorados, ou porque já botou em terra firme e o resto foi devorado. Tu continua jogando, tu só não faz o passo 2, que é o passo de movimentar os jogadores. Mas tu continua usando peças, se tu quiser, rolando dado, né, e tirando peças de terreno, né, na ordem correta de jogo. Tu continua fazendo isso. Bom, e aí tem algumas variações que o jogo sugere, que é o seguinte. Em uma partida dos jogadores, cada jogador pode escolher duas cores, né, a caixa básica vem com 4 e a 4 jogadores, então cada um vai controlar duas cores e aí vai estar toda completa. Para dois jogadores, tem essa sugestão, se você quiser. E o jogo ainda vem com algumas variações, né, além dessas de dois jogadores, elas têm alguma, por exemplo, tem o desafio da superpopulação, que é o seguinte. No início do jogo, tu pode colocar até dois meeples no espaço terreiro, menos espaços que são costeiros, né. Então, por exemplo, nesse espaço, tu poderia colocar dois bonequinhos, né. Isso no início do jogo, essa chamada de desafio de superpopulação. Tem o... Até o fim, que é o desafio, que é quando o último explorador foi removido, ou para a terra firme, ou eliminado. Ou seja, não pode ter mais nenhum explorador aqui. Se o vulcão aparecer, nesse caso, ele funciona com um redemoinho. Então, tu não vai terminar o jogo, é como se funcionasse igualzinho o redemoinho. Vai recolher tudo que estiver em volta da ilha em água, né. Então, por exemplo, essa serpente aqui, nesse caso, essa ilha. Também tem o desafio de Atlântida submersa, que é o quê? É até a última peça da ilha ser removida, né. Então, se remover a última peça, acaba o jogo. E também, a mesma coisa, o vulcão também seria o redemoinho. E tem um outro, que é o todos iguais, que é o seguinte, tu vai ignorar os números embaixo, tu não vai somar eles, tu vai ver quem é que salvou mais piratas. Certo, gente? Então tá aí, tá aí as regras do Survive, a fuga de Atlântida, que vai sair de novo aí, vai estar chegando de novo, pela conclave, um jogo de família muito divertido. Em breve aí, eu pretendo fazer um vídeo aí, falando só das expansões. Valeu, galera. Até mais. Aquele abraço.